A Guerra dos Judeus Parte 11 Flávio Joséfo Capítulo 21 Grande divergência entre os judeus da Galiléia e os samaritanos que Cumano, governador da Judéia, favorece. Quadrato, governador da Síria, manda-o a Roma com vários outros para se justificar diante do imperador Cláudio e manda matar alguns. O imperador manda Cumano para o exílio. Confia a Félix, o governador da Judéia e da Agripa, em vez do reino da Cálcida, a tetrarquia que tinha sido de Filipe e vários outros territórios. Morte de Cláudio Nero substitui ele no império. Este registro também se encontra no livro 20º, capítulo 5, Antiguidades Judaicas, parte 1. 173 Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os judeus da Galiléia e os samaritanos, pelo fato que vou narrar. Vários judeus vieram a Jerusalém para participar da festa e um deles, que era galileu, foi morto na aldeia de Germã, que está situada na grande planície da Samaria. Por esse motivo, os da Galiléia reuniram-se para se vingar dos samaritanos, pelas armas, e os principais foram procurar Cumano para lhe pedir a sua intervenção, antes que o mal aumentasse e que castigasse os culpados daquele assassínio. A notícia desse assassinato chegou até Jerusalém, e o povo se revoltou de tal modo que abandonou as solenidades da festa, não quis escutar os magistrados, e partiu para atacar os samaritanos, sob o comando de Eleazar, filho de Dineu e de Alexandre. que eram grandes ladrões. Chegaram às fronteiras de Lacrabatana, onde, sem distinção de idade, fizeram grande matança e incendiaram as aldeias. Cumano logo soube disso, tomou a cavalaria de Sebaste para ir em socorro daquela província, e matou e prendeu vários daqueles que seguiam a Eleazar. Os magistrados, então, e os principais de Jerusalém, vestidos de saco e com a cabeça coberta de cinza, foram procurar os outros judeus, que se preparavam para fazer guerra aos samaritanos, para lhes pedir que não o fizessem. Disseram-lhes que era estranho deixar-se levar de tal modo pelo desejo de se vingar, e irritando os romanos, causariam a perda de Jerusalém, e que a morte de um galileu não lhes devia ser tão importante, que, exigindo satisfação por isso, eles ficassem insensíveis à ruína da própria pátria, de suas mulheres, de seus filhos e de seu templo. Essas considerações tiveram tanta força que persuadiram-lhes a se retirar. Mas, como a ociosidade faz surdos homens insolentes, vários naquele mesmo tempo entregaram-se à vida de ladrões. Havia roubos e assaltos por toda parte, e os mais ousados oprimiam os mais fracos. Os samaritanos, então, foram procurar, em tiro, no Mídio Quadrato, governador da Síria, para pedir-lhe que fizesse justiça contra os que devastavam o país. Os chefes de Jerusalém e os principais dos judeus foram também para lá, e Jônatas, sumo sacerdote, filho de Anano, disse-lhe que os samaritanos tinham dado o primeiro motivo àquela agitação, pela morte de um galileu, e Kumano o tinha mantido, recusando-se castigá-los. Quadrato, depois de os ter ouvido, deixou para resolver esta questão quando estivesse na Judéia, e se tivesse inteirado completamente da verdade. Algum tempo depois, ele foi à Cesareia, onde mandou matar todos os que Kumano tinha por prisioneiros. Passou à Lídia, onde ouviu os samaritanos, uma segunda vez, e mandou cortar a cabeça a dezoito dos principais judeus que soube terem mais contribuído para aquela revolta e agitação. Mandou Jônatas a Roma e Ananias também. Dois dos principais sacerdotes, Anano, filho de Ananias, e alguns outros mais ilustres dos judeus, como também os mais influentes dos samaritanos. Ordenou a Kumano e ao mestre de campo, chamado Celer, que também fossem se justificar perante o imperador. Depois de assim ter cuidado de tudo, partiu para Lídia, a fim de ir a Jerusalém, onde, tendo visto que o povo celebrava Páscoa em grande paz, regressou à Antioquia. Todos os de Quadrato tinha mandado a Roma, todos os que Quadrato tinha mandado a Roma, lá chegaram. A gripa, que estava lá, tomou com grande afeto a defesa dos judeus, e Kumano foi também ajudado por pessoas muito influentes. Cláudio, depois de os ter ouvido a todos, condenou os samaritanos. Mandou matar três dos principais, enviou Kumano para o exílio e determinou que se reconduzisse Celer a Jerusalém, para entregá-lo nas mãos dos judeus. E depois de ter ele sido arrastado pelas ruas da cidade, cortaram-lhe a cabeça. 174 Em seguida, o príncipe constituiu Félix governador da Judéia, da Samaria e da Galileia. Este era irmão de Palas, e para obsequiar a gripa, deu-lhe, em vez do reino da Cálcida, que antes ele possuía, todos os estados que estavam compreendidos na tetraquia que Felipe tinha a saber, a Traconítida, a Bataneia e a Galaunita, a qual ele acrescentou ainda o reino de Lisânias e a tetraquia de que Varo tinha sido governador. 175 Este imperador, depois de ter reinado 13 anos, 8 meses e 20 dias, deixou-o por morte como sucessor a Nero, filho de Agrippina, sua mulher, que ele havia persuadido a adotar como filho. Embora ele tivesse de Messalina, sua primeira mulher, um filho de nome britânico e uma filha chamada Otávia, que ele deu como esposa a Nero. Capítulo 22 Horríveis crueldades e loucuras do imperador Nero, Félix, governador da Judéia, faz guerra aos ladrões que a devastam. 176 Quando Nero se viu guindado ao ápice do poder, num cúmulo de prosperidade, abusou de tal modo de sua fortuna, que eu não poderia fazer uma descrição fiel de suas ações sem causar horror. Assim, contactar-me-ei em dizer, em geral, que ele chegou a um espantoso excesso de crueldade e de loucura, que manchou suas mãos no sangue de seu irmão, de sua mulher, de sua própria mãe e de outras pessoas, parentes e amigos. Vangloriava-se de comparecer no teatro, no meio dos comediantes e dos palhaços. Eu não poderia deixar de referir em particular o que ele fez em relação aos judeus, pois a continuação de minha história a isso me obriga. 177 Ele deu a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Cálcida, o reino da pequena Armênia, e acrescentou ao de Agripa quatro cidades, com seus territórios, Abilá e Julíada, na Pereia, e Tariqueia e Tiberia, diz, na Galiléia. E constituiu, como já dissemos, Félix, governador do restante da Judéia. Ele apenas tomou posse do cargo, fez guerra aos ladrões que devastavam todo o país há 20 anos, prendeu Eleazar, seu chefe, e vários outros que mandou presos a Roma, até, perdão, além de mandar matar um número incrível de outros ladrões. Capítulo 23 Grande mortandade em Jerusalém, crimes de indivíduos, a que chamavam de sicários, ladrões e falsos profetas castigados por Félix, governador da Judéia, grande litígio entre os judeus e os outros habitantes de Cesareia, festo sucede a Félix no governo da Judéia. Este registro também se encontra no livro vigésimo, capítulo 6 e 7, Antiguidades Judaicas, parte 1. 178 Depois que a Judéia ficou livre desses ladrões, apareceram outros em Jerusalém, que de uma maneira diferente, exerciam uma profissão infame e criminosa. Chamavam-nos de sicários, e não era de noite, mas em pleno dia, e particularmente nas festas mais solenes, que eles mostravam o seu furor. Apunhalavam no meio aperto aqueles aos quais haviam deliberado matar, e misturavam em seguida seus gritos com os de todo o povo, contra os culpados de tão grande crime. Tudo lhes saía tão bem, que ficavam muito tempo impunes, sem que deles se desconfiasse. O primeiro que eles assassinaram dessa maneira foi Jônatas, o sumo sacerdote, e não se passava um só dia sem que não matassem a outros do mesmo modo. Dessa forma, toda Jerusalém estava tomada de pavor, pois semelhante perigo só existiria durante a guerra mais sangrenta. Só existira durante a guerra mais sangrenta. Todos esperavam a morte a cada instante, temia-se a aproximação de qualquer pessoa, não se confiava nem mesmo nos amigos, e embora se vivesse sempre alerta, todas essas desconfianças e suspeitas não eram capazes de garantir a vida aqueles aos quais tais celerados tinham decretado a morte. Tão astutos e espertos eles eram num ofício tão execrável. 179 A este mal uniu-se outro, que não veio agitar menos aquela grande cidade. Os que o causaram não eram como os primeiros assassinos, que derramavam o sangue humano, mas ímpios e perturbadores da tranquilidade pública, que enganando o povo com um falso pretexto de religião, levavam-no ao deserto com a promessa de que Deus faria ver, por meio de sinais extraordinários, que os libertar, que os queria libertar da escravidão. Félix, considerando essas reuniões como um princípio de revolta, mandou contra eles a cavalaria e a infantaria, que matou logo um grande número. 180 Um outro mal ainda maior perturbou também a Judéia. Um falso profeta egípcio, que era um impostor, de tal modo fascinou o povo que chegou a reunir perto de 30 mil homens. Levou-os para as montanhas das Oliveiras e, acompanhado por algumas pessoas que confiavam nele, marchou contra Jerusalém, com o fim de expulsar de lá os romanos e de se apoderar da cidade e lá estabelecer seu trono. Mas Félix partiu contra ele, com tropas romanas e um grande número de outros judeus. O combate travou-se, os que seguiam o egípcio foram dizimados, mas ele conseguiu escapar com o restante. 181 Depois de tantas agitações reprimidas, sempre parecia que a Judéia iria gozar de algum descanso. Mas, como acontece num corpo em que todas as suas partes estão corrompidas e um membro não está curado de um mal que logo outro em seguida é também atacado, alguns mágicos e ladrões uniram-se e exortaram o povo a sacudir o jugo dos romanos, ameaçando matar os que continuassem a querer suportar tão vergonhosa servidão. Dirigiram-se todos para o país, saquearam as casas dos ricos, mataram-nos, incendiaram as aldeias e fizeram que a desolação e a tristeza campeasse por toda parte, enchendo a Judéia de luto e de dor. 182 Estando as coisas neste pé, surgiu um grande litígio em Cesareia entre os judeus e os sírios que lá habitavam. Os judeus afirmavam que aquela cidade lhes pertencia, porque Herodes, que era seu rei, a tinha construído. Os sírios diziam ao contrário, que ainda que ele fosse seu fundador, ela não podia deixar de ser cidade grega, porque se sua intenção era que ela pertencesse aos judeus, ele não teria mandado construir templos, nem teria levantado estátuas. Esta divergência acirrou tal sorte e os ânimos que eles tomaram as armas e não se passava um dia, um dia sequer, sem que os mais exaltados de ambas as partes, não se atracassem, porque a prudência dos anciãos judeus não era capaz de os conter e os sírios não queriam ser inferiores. Os judeus eram mais ricos e mais valentes que os outros, mas os sírios confiavam no auxílio dos soldados, porque uma parte das tropas romanas, tendo sido formada na Síria, tinha entre eles um grande número de parentes, sempre prontos a ajudá-lo. Os oficiais que os comandavam fizeram todo o possível para acalmar o tumulto e mandaram mesmo ver gastar e prender os mais exaltados. Mas esse castigo, em vez de assustá-los, irritou os mais ainda. Félix encontrou-os em luta, quando passava pelo mercado. Ordenou aos judeus que levavam vantagem que se retirassem. Como estes não obedeceram, mandou vir seus soldados que mataram a muitos ali mesmo e saquearam-nos e apoderaram-se de seus bens. Esse governador, vendo que a dissidência continuava sempre com a mesma intensidade, mandou a Nero alguns dos principais dos dois partidos para defenderem seus direitos perante ele. 183. Festo, que sucedeu a Félix, fez rude guerra contra os que perturbavam a província, prendeu e mandou matar um grande número daqueles ladrões. Capítulo 24 Albino sucede a Festo no governo da Judéia e trata tiranicamente os judeus. Floro sucede-o neste cargo e faz ainda pior do que ele. Os gregos de Cesareia ganham a causa perante Nero contra os judeus que moravam naquela cidade. Este registro também se encontra no livro vigésimo, capítulo 8 e 9, Antiguidades Judaicas, parte 1. 184. Albino, que sucedeu a Festo, não procedeu do mesmo modo. Não houve mal que ele não fizesse. Não se contentou em se deixar subornar por seus presentes nos negócios civis, mas tirava os bens de todos e oprimia os judeus com novos tributos. Pôs em liberdade por meio do dinheiro os que os magistrados das cidades tinham condenado ou que os governadores precedentes tinham detidos por seus roubos e só julgava culpados aqueles que nada tinham para lidar. A ousadia desses ânimos turbulentos que só desejavam agitação e revolta aumentava nesse mesmo tempo em Jerusalém. Os mais ricos ganhavam Albino como presentes para ter sua proteção. O povo que só desejava agitação estava conquistado com seu proceder. Viam-se os mais destacados desses malfeitores rodeados de gente da mesma laia e o tirano governador de que se poderia chamar de chefe principal dos ladrões servir-se de seus guardas para tomar os bens dos mais fracos que não podiam resistir às violências. Assim acontecia que aqueles que eram roubados não ousavam se queixar e os mais ricos de medo de serem tratados do mesmo modo eram obrigados a fazer a corte a gente digna do patíbulo. Acho que é fazer a corte a gente digna do patíbulo. Não havia ninguém que não tremesse sob o domínio de tantos tiranos. Todos esses males eram como a semente da escravidão a que essa infelicidade depois se viu reduzida. 185 Albino sendo tal como eu acabo de dizer ante o procedimento de Gécio Floro que o sucedeu podia passar comparando-se com ele por um homem de bem. Se aquele se escondia para fazer o mal este vangloriava-se de fazer abertamente toda a injustiça contra a nossa nação. 186 Parecia que em vez de ter vindo para governar uma província ele tinha sido mandado como um algoz para executar os criminosos. Seus roubos não tinham limites bem como outras violências. Ele era cruel para com os aflitos e não se envergonhava das ações mais vis e infames. Nenhum outro jamais traiu mais atrevidamente a verdade nem ousou de meios mais sutis para fazer o mal. Era pouco para ele enriquecer a custa dos particulares. Ele saqueava cidades inteiras, devastava toda a província e pouco faltou que ele não fizesse publicar o som de trombetas que permitia roubar contanto que lhe dessem uma parte do roubo. dessa forma sua insaciável ambição reduziu logo a um deserto todas as províncias de seu governo. Tantas foram as pessoas obrigadas a abandonar o país de seu nascimento com o objetivo de fugir para terras estrangeiras. Seste o galo era nesse mesmo tempo governador da Síria e nenhum dos judeus ousava ir procurá-lo para se queixar de floro. Tendo porém ele vindo a Jerusalém pela festa da Páscoa todo o povo em número de mais de 3 milhões de pessoas pediu-lhe que tivessem compaixão das desgraças de sua nação e expulsasse floro pois era ele como uma peste pública que a tinha reduzido inteiramente a extrema miséria. Floro que estava presente em vez de se admirar vendo tão grande multidão clamar tanto contra ele ao contrário ainda zombou e Céstio para acalmar o povo contentou-se em prometer-lhe que floro agiria para o futuro com mais moderação. Voltou depois para Antioquia. Floro acompanhou até Cesareia e justificou-se sempre com suma hipocrisia. Mas como ele via que durante a paz os judeus poderiam acusá-lo ao imperador ao passo que a guerra encobriria seus crimes porque os males menores são absorvidos pelos maiores. Ele oprimia cada vez mais os judeus com as suas violências e injustiças a fim de levá-los à revolta. 187 Nesse mesmo tempo os gregos de Cesareia ganharam a causa perante Nero contra os judeus e obtiveram um decreto a seu favor dando motivo à guerra que começou no mês de maio no 12º ano do reinado daquele imperador e no 17º do dia gripa. Capítulo 25 Grande divergência entre os gregos e os judeus da Cesareia Eles tomam as armas e os judeus são obrigados a deixar a cidade Floro governador da Judéia em vez de lhes fazer justiça trata-os ofensivamente Os judeus de Jerusalém revoltam-se e alguns dizem palavras ofensivas contra Floro Ele vai a Jerusalém manda fustigar a golpes de chibata e crucificar diante de seu tribunal alguns judeus que eram honrados com a distinção de cavaleiros romanos 188 Por maiores que fossem os males que a tirania de Floro causava a nossa nação ela o sofria sem se revoltar mas o que aconteceu em cesareia foi como uma centelha que acendeu o fogo da guerra os judeus dessa cidade haviam rogado muitas vezes a um grego que tinha um terreno perto de sua sinagoga que o vendesse com a proposta de pagar -lhe muito bem mais do que valia ele não somente não se contentou em recusá-lo mas também resolveu para aborrecê-los mais ainda mandar construir neste terreno uns armazéns e deixar assim uma passagem muito estreita para se ir a sinagoga algum algum jovem judeus levado pela raiva quiseram impedir que os operários continuassem a obra mas Floro não permitiu que o fizesse então os principais deles no número dos quais estava João que recebia as rendas do imperador deram oito talentos a Floro para fazer cessar a obra ele prometeu mas em vez de manter a promessa apenas recebeu o dinheiro e partiu para a cesareia de onde foi a sebaste como se tivesse vendido aos judeus aquele preço o meio e a oportunidade que ele lhes dava de pegarem armas no dia seguinte que era sábado os judeus estavam na sinagoga um rebelde grego de cesareia pôs de propósito na entrada antes que eles saíssem um vaso de terra e ali molava aves em sacrifício não se pode imaginar até que ponto isto irritou os judeus porque o consideravam como um utrage as suas leis e a sinagoga que julgavam profana com aqueles sacrifícios os mais moderados e os mais sensatos eram de opinião de que se devia ir falar com os magistrados para pedir justiça mas os mais jovens e mais violentos não podendo conter a cólera queriam pegar em armas e os gregos que tinham sido os autores do fato e que não lhes eram inferiores em ousadia nada mais desejavam do que isso assim muito depressa se preparou a luta jucundos comandante de uma companhia de cavalaria que lá tinha ficado para impedir qualquer desordem mandou retirar aquele vaso e procurou acalmar a agitação mas não pôde resistir ao grande número de gregos e então os judeus tomaram os livros de suas leis e se retiraram para Narbate longe de Cesareia 60 estádios apenas 12 dos principais foram com João procurar Floro em Sebaste para se queixar do que havia acontecido e implorar o seu auxílio falando outro sim dos oito talentos mas em vez de ele lhes fazer justiça mandou -los pôr na prisão tomando como pretexto que eles tinham violado suas leis 189 os judeus de Jerusalém não puderam deixar de ver com estranha indignação o ato tão tirânico Floro como se tivesse feito de propósito para incitar a guerra mandou tirar 17 talentos do sagrado tesouro a fim de os empregar como dizia para o serviço do imperador o povo revoltou se imediatamente correu ao templo soltando gritos e implorando em nome de César que o libertassem da tirania de Floro não houve imprecações que os mais exaltados não fizessem nem palavras ofensivas de que não usassem contra aquele detestável governador alguns com uma caixa na mão pediam por zombaria o mais mole em seu nome como o teriam feito para o mais pobre e o mais miserável de todos os homens 190 um descontentamento tão geral em vez de dar a flor o motivo de temor e de receio principalmente quanto a sua ambição aumentou-lhe o desejo de enriquecer ainda mais e bem longe de ir a cesareia para fazer cessar a causa da perturbação e esmagar as sementes de uma guerra prestes a se declarar como seria particularmente sua obrigação além de dever do seu cargo pelo dinheiro que tinha recebido marchou com tropas de cavalaria e de infantaria para Jerusalém para empregar as armas romanas contra aqueles dos quais queria se vingar e com suas ameaças encheu toda a cidade de temor e de receio o povo para acalmá-lo compareceu perante suas tropas e preparou-se para prestar-lhe todas as honras e homenagens que ele poderia desejar mas ele mandou um oficial de nome capitão acompanhado de cinquenta cavaleiros ordenar-lhes que se retirassem e dizer-lhes que não se deixaria enganar por falsas homenagens depois de tantos outrages que lhe haviam feito e declaravam-lhes que se tinham coragem não deviam temer repetir em sua presença as mesmas injúrias que tinham proferido em sua ausência e passar mesmo das palavras aos fatos tomando as armas para reconquistar a liberdade os cavaleiros que acompanhavam capitão atiraram-se imediatamente sobre eles e aquela multidão ficou tão assustada que fugiu sem ter podido saudar floro nem prestar honra a algumas suas tropas todos se retiraram com não menor humilhação do que temor e passaram a noite toda sem poder dormir floro alojou-se no palácio real e no dia seguinte os principais dos sacerdotes e toda nobreza da cidade vieram procurá-lo ele subiu ao tribunal e ordenou que lhe entregassem naquele momento mesmo os que haviam ofendido ele com palavras eles responderam-lhe que todo o povo em geral só desejava paz e que se alguns haviam inconsideradamente falado contra ele rogavam-lhe que os perdoasse pois em tão grande multidão onde há pessoas de todas as espécies era impossível encontrá-los e a situação em que estavam pelo que havia acontecido levava os que tinham cometido a falta a não confessá-la e assim se ele quisesse conservar a paz na província e a cidade aos romanos devia em favor dos inocentes perdoar um pequeno número de culpados e não por causa de uns poucos fazer sofrer a tantos inocentes a flor o mais irritado do que nunca com estas palavras mandou seu soldado saquear o alto mercado e matar todos os que lá se encontravam o desejo de enriquecer autorizado pela ordem de seu chefe fê-los não somente não se contentar com o saque que lhes era permitido mas estenderam no a todas as casas e cortaram a garganta a todos os que encontravam pelo caminho as ruas mais ocultas que alguns buscaram para se esconder de nada lhes serviram pois morreram do mesmo modo a mortandade foi geral e não houve roubo e saque que não se praticasse naquela ocasião os soldados levaram a floro várias pessoas da nobreza que ele mandou torturar e matar a golpes de chicote e depois crucificar não se perdoaram nem mesmo as mulheres nem as crianças ainda de peito e o número dos que pereceram nesse modo elevou-se a 3.600 tão horrível ação foi tanto mais intolerável a judeus pois era uma nova espécie de crueldade que os romanos ainda não tinham usado pois floro fora o primeiro que tivera a coragem de vergastar com chicote e crucificar diante do seu tribunal homens da ordem dos cavaleiros que embora judeus haviam sido honrados pelos romanos com uma dignidade tão importante capítulo 26 a rainha berenice irmã do rei agripa querendo acalmar o espírito de floro para acabar com sua crueldade corre ela mesma perigo de vida 191 o rei agripa tinha ido a Alexandria procurar Alexandre a quem Nero havia dado o governo do Egito mas a rainha berenice sua irmã estava em Jerusalém a fim de cumprir um voto a que se obrigara para recobrar a saúde e por outras necessidades de cortar o cabelo abster-se de vinho e fazer orações durante 30 dias antes de oferecer os sacrifícios essa princesa ficou tão sentida por ver a crueldade do governador que mandou diversas vezes a floro alguns oficiais de cavalaria e de sua guarda para rogar-lhe que deixasse de derramar tanto sangue mas ele sem se incomodar com o grande número de mortos nem com a intercessão de uma pessoa de sua posição pensando somente em enriquecer por meios infames não se importou com seus rogos e ela mesma correu perigo de vida expondo-se aos maus tratos dos seus soldados pois não somente eles continuaram a matar diante de seus olhos os que conseguiam apanhar mas tela iam matado também se não tivesse ela em tempo fugido para o palácio passou toda noite sem poder dormir procurando vigiar com atenção para evitar o seu furor sua coragem e sua compaixão de tantos males fizeram-na ir no dia seguinte de pés descalços era o dia 16 de maio procurar flor flor em seu tribunal para renovar seus rogos ele porém não lhe prestou honra alguma e ela correu de novo grave perigo 192 no dia no dia no dia seguinte uma grande multidão de povo reuniu-se no alto do mercado onde com altos brados lamentavam ao morte dos que tinham sido tão cruelmente martirizados muitos falaram contra flor os sacerdotes e os principais da cidade imaginando quanto aquilo poderia vir aumentar lhes o mal foram com as vestes rasgadas pedir-lhe que se contentasse com as desgraças que até então havia sucedido com isso porém irritaram ainda mais a flor o respeito do povo por aqueles homens ilustres e a esperança de que flor não os afligiria mais acalmaram o tumulto capítulo 27 flor o obriga com horrível maldade os habitantes de jerusalém a se apresentarem as tropas romanas que mandaram vir de cesareia para saudá-las mas ordena essas tropas que os ataquem em vez de lhes retribuir a saudação o povo se põe na defensiva e flor não podendo realizar o desejo que tinha de saquear o sagrado tesouro retira-se para cesareia 193 quando esse mau governo viu que a perturbação tinha cessado pensou em recomeçá-la e para consegui-lo mandou reunir os sacerdotes e a pessoa as pessoas mais ilustres de Jerusalém e disse-lhes que o único meio de mostrar que o povo queria para o futuro viver tranquilo e em paz era comparecer a presença de duas cortes que ele mandara vir de cesareia que sucedessem outros graves inconvenientes e embora os mais revoltados não quisessem fazê-lo o povo obedeceu pela dor que sentia ainda ante o martírio de tantos parentes e amigos os levitas e sacerdotes tomaram também os vasos sagrados com o restante do que se usava de mais precioso para o serviço de Deus e os cantores diante deles com instrumentos musicais e rogavam de joelhos perante o povo pelo zelo que deveria ter pela honra e conservação do templo a não irritar os romanos para não lhes dar motivos de saquear as coisas santas os mais ilustres dos sacerdotes que a cabeça coberta de cinza ficara os hábitos rasgados e o estômago descoberto rogavam particularmente aos mais ilustres da cidade e a todo o povo em geral que não desgostassem por pouco que fosse os romanos a fim de não atrair sobre a sua pátria o furor daqueles que esperavam um pretexto para saquear a fim de satisfazer sua insaciável ambição como julgais que esses soldados vos hão de ser gratos pelas homenagens que vós mesmos lhes prestastes no passado se agora não os quereis prestar para pretender imaginar que eles vos trarão melhor para o futuro do que no passado e se os receber diz com honra a sua chegada tirareis todo o pretexto a flor de usar de violência e livrareis vosso país de todos os males de que temos muitos motivos para temer no caso contrário disseram ainda que o número dos revoltosos era muito pequeno em comparação com aquela grande multidão e eles os deveriam obrigar a se unir a eles o povo ficou comovido com estas palavras e os que haviam falado com tão grande sabedoria acalmaram o ânimo dos mais exaltados quer com ameaças quer com o respeito que infundiam com sua posição e autoridade e todos depois em boa ordem e sem tumulto a presença das tropas romanas e quando já estavam bem perto saudaram nas mas os soldados não lhes responderam a saudação os mais revoltosos começaram a gritar contra Floro dizendo que era por sua ordem que eles o tratavam tão mal os soldados para executar as ordens recebida atacaram-nos acacetadas e fizeram fugir depois perseguiram-nos pisoteando sob as patas dos cavalos aqueles que caíam por terra assim muitos morreram miseravelmente e outros assustados escaparam a maior desgraça aconteceu às portas da cidade cada qual esforçava-se por avisar seus companheiros que fugissem e quanto mais se apressavam menos avançavam ninguém quis enterrar os mortos os romanos que os perseguiam matavam a todos os que podiam apanhar e impediam assim que a multidão pudesse entrar pela porta de bezeta porque eles queriam passar por ali para se apoderar do templo e da fortaleza Antônia nesse mesmo tempo Floro saiu do palácio real com os soldados que o acompanhavam com esse mesmo intento de se apoderar da fortaleza mas não pôde fazê-lo pois o povo deu meia volta pôs-se na defensiva deteve-os subiu aos telhados atacou-os a pedradas e a golpes e a golpes modo os romanos que não podiam vencer a massa do povo que enchia as ruas muito estreitas foram obrigados a se retirar para junto das tropas que estavam no palácio real os judeus temendo que Floro fizesse novo ataque para se apoderar do templo por meio da fortaleza Antônia derrubaram rapidamente a alegria que unia essa fortaleza com o templo não é alegria não derrubaram rapidamente a galeria que unia essa força com o templo desculpe e como o desejo que Floro tinha de se apoderar da fazenda Antônia era motivado pela vontade de se apoderar também do tesouro sagrado a destruição dessa galeria veio tirar-lhe todas as esperanças opondo um grave obstáculo a sua ambição e avareza ele reuniu os principais sacerdotes e o senado disse-lhes que estava resolvido a se retirar que lhes deixaria como guarnição as tropas que eles quisessem responderam-lhe eles que julgava não se dever introduzir modificação alguma e que assim uma só corte seria suficiente mas não era conveniente que fosse uma daquelas que tinha maltratado o povo porque todos ainda estavam muito irritados contra elas ele o concedeu deixou outras cortes e retirou-se com o restante para Cesareia Capítulo 28 Floro comunica a Césio governador da Síria que os judeus se tinham revoltado e eles por seu lado acusam Floro perante ele Céstio manda observadores para se informar da verdade O rei Agripa vem a Jerusalém e encontra o povo disposto a tomar as armas se não lhes fizerem justiça contra Floro grande discurso ele faz para dissuadi-lo falando-lhe do poder romano 194 Floro apenas chegou a Cesareia procurou novamente pretextos para manter a guerra mandou dizer a Céstio governador da Síria que os judeus se tinham revoltado e por uma vergonhosa mentira acusou os de terem feito mal que ele mesmo fizera os principais de Jerusalém não deixaram por sua vez bem como a rainha Berenice de avisar a Céstio do que se havia passado e da crueldade que Floro tinha feito aos judeus depois que Céstio leu as cartas de uns e de outros reuniu os oficiais de suas tropas para deliberar sobre o que se haveria de fazer e alguns foram de opinião que ele fosse a judeia com o exército para castigar os judeus se fosse verdade que eles se haviam revoltado ou confirmá-los em sua fidelidade se eles tivessem sido acusados falsamente mas ele julgou que era melhor mandar antes alguns observadores que se informasse exatamente da verdade para lhe dar depois um relatório fiel dos fatos deu essa incumbência a napolitano mestre de campo este oficial encontrou perto de jaminia o rei agripa que voltava de Alexandria e disse lhe o motivo de sua viagem os sacerdotes dos judeus os senadores e as outras pessoas mais ilustres vieram a aquele lugar para prestar suas homenagens a aquele príncipe e apresentar-lhe suas queixas a respeito da crueldade sem nome de Floro ele ficou impressionado e sentiu grande compaixão mas não deixou de censurá-los duramente como se eles não tivessem razão porque ele queria acalmar-lhes o espírito e não irritá-los ainda mais mostrando participar dos seus sentimentos os principais dentre eles que tinham muito a perder desejavam a paz para poder conservar seus bens e receberam aquelas censuras como um sinal de afeto o o povo de Jerusalém veio procurar o rei Agripa e Napolitano a uma distância de 60 estádios da cidade as mulheres dos que tinham sido cruelmente massacrados enchiam o ar com seus gemidos e gritos e o povo acompanhava as com suspiros e lágrimas todos pediram ao príncipe que os ajudasse dizendo a Napolitano da crueldade de Floro e pediram lhe que viesse a cidade para ver de que modo eles eram tratados ele foi mostraram lhe o grande mercado inteiramente abandonado e as casas saqueadas rogaram depois ao rei Agripa que fizesse de modo que Napolitano acompanhado somente por um dos seus desce uma volta pela cidade até a piscina de Siloé para ver com seus próprios olhos que nada se podia acrescentar à obediência que eles tinham prestado aos outros governadores romanos e Floro era o único que eles não podiam tolerar por causa da sua horrível crueldade depois que Napolitano o arrogo do rei Agripa deu uma volta pela cidade e ficou muito satisfeito com a submissão de todo o povo subiu ao templo e ali fez reunir uma grande multidão louvou o com um discurso por sua fidelidade aos romanos exortou a permanecer sempre em espírito de paz e depois de ter adorado a Deus e as suas santas leis sem penetrar no mesmo porque nossa religião não lhe o permitia voltou para falar com Séstio 195 depois que ele partiu os sacerdotes e o povo insistiram com a gripa que lhes permitisse mandar embaixadores a Nero para lhes levar suas queixas contra Floro porque depois de tão grande carnificina eles não podiam permanecer em silêncio para não dar motivo de crer que eles se tinham revoltado e de que eles tinham por primeiro tomado as armas quando na verdade fora ele que a isso os havia obrigado pediam no com tanta insistência que parecia não poder ficar tranquilos se ele não o concedesse o príncipe considerando que de um lado era vergonhoso mandar embaixadores acusar Floro e por outro não lhe era conveniente de descontentar o povo tão irritado e tão inclinado à guerra reuniu-o numa grande galeria e depois de ter posto a rainha Berenice sua irmã num lugar bem elevado que era como uma espécie de trono no palácio dos príncipes Asmoneu que dava para a galeria do lado mais alto da cidade onde uma ponte une a galeria ao tempo falou-lhe deste modo 196 Eu vos fecho decididos a fazer guerra aos romanos mas eu sei também que a maior parte deseja conservar a paz do contrário não teriam vindo até aqui nem me dariam o trabalho de vos aconselhar pois quando todos em geral estão dispostos abraçar o pior partido é inútil propor-se coisas vantajosas mas como eu vejo que o ador de alguns lhes impede conhecer os males da guerra e que outros se deixam iludir por uma vã esperança de liberdade e que a avareja também procura aproveitar-se dessa agitação julguei dever reunir -vos para vos dizer que eu julgo necessário e impedir que os maus conselhos de um pequeno número venham a causar a perda de tantos homens de bem que ninguém me interrompa nem murmure quando eu disser coisas que não lhe são agradáveis será permitido aos que são inclinados à revolta aos quais nada lhes pode curar o espírito permanecer em suas opiniões depois de eu tiver terminado meu discurso pois eu falaria inutilmente aos que desejam me escutar se todos não se conservassem em silêncio é eu sei que muitos representam de maneira patética os ultrajes que receberam dos governadores dessas províncias bem como grande bem da liberdade mas antes de examinar a diferença entre vossas forças e daqueles aos quais quereis fazer guerra devemos considerar duas coisas que confundis se desejais somente que vos dê razão porque tanto sofrestes porque louvais tanto a liberdade e se a servidão vos parece coisa insuportável de que vos servirá vos queixardes de vossos governadores mesmo quando eles fossem os mais moderados do mundo não consideraríeis uma vergonha obedecer eles considerai eu vos rogo atentamente como é frágil o motivo que vos levaria a empreender tão grande guerra e de que maneira devemos proceder com relação àquelas aos quais estamos sujeitos é preciso mantê-los calmos com a submissão e não irritá-los com queixas as pequenas faltas que neles censuramos irritam nos e os levam a cometer outras maiores se antes faziam o mal secretamente e com certa vergonha depois não temem fazer violência abertamente nada ao contrário é tão frágil como a paciência para detê-los e um sofrimento humilde só poderia causar confusão aos mais ousados e aos mais injustos porém mesmo quando esses governadores abusassem de tal modo do seu poder e vos dessem muitos motivos de queixas deveria vosso ressentimento se estender a todos os romanos e ao mesmo mesmo ao imperador para vos fazer tomar as armas contra eles hora é por essa ordem que ele vos oprime podem eles ver do ocidente o que se passa no oriente não é muito difícil que eles sejam exatamente informados do que a nós se refere bem que há então de mais irrazoável do que querer com razões tão frágeis empenhar-se numa guerra contra tão poderosos inimigos sem que eles saibam somente qual é a razão que a isso vos obriga não tem desmotivo de esperar que aquilo que sofreis terminará depressa pois esses injustos governadores são tão perpétuos e poderão vir sucessores mais equilibrados e razoáveis e quando a guerra se tivesse começado como fazê-la e ainda mais como terminá-la sem experimentar todos os males que a ela se conseguem que imprudência maior do que tentar libertar-se da escravidão quando se tem os meios necessários para se recuperar a liberdade não é ao contrário um motivo de se cair numa nova escravidão ainda mais dura que a primeira nada mais justo do que combater para se evitar o julgo de uma dominação estrangeira no entanto depois que se recebeu esse julgo tomar as armas para se libertar não é mais amor à liberdade mas apenas uma revolta quando Pompeu entrou nesse país tudo devíamos fazer para repelir os romanos mas nossos antepassados e nossos reis ainda que incomparavelmente mais ricos e poderosos do que nós não puderam resistir a uma pequena parte de suas forças em que vocês vão se fundar para esperar que os vossos antepassados e vós estando sujeitos a eles há tanto tempo podereis agora resistir ao ímpeto de todo esse enorme e temível império aqueles generosos atinienses que para defender a liberdade da Grécia não temeram ver reduzir-se a cinza suas cidades que como uma pequena frota puseram em fuga os soberbos Xerxes cujos navios cobriam todo o mar cujos exércitos de terra pareciam avassalar toda a Europa que naquela cérebre batalha travada junto à ilha de Salamina triunfaram sobre todas as forças da Ásia unidas unidas obedecem agora aos romanos e veem sua república que era como a rainha da Grécia sujeita às ordens que recebem da Itália os lacedemônios que ganharam aquela famosa batalha das termópilas e de plateia e viram a Gesislau levar tão bem longe da Ásia suas armas vitoriosas reconhece também agora os romanos como seus senhores os próprios macedônios que tinham continuamente diante dos olhos o valor de Felipe e os troféus do grande Alexandre e se comprasiam com a posse do império de todo o mundo experimentaram como os outros as alternativas da sorte e agora dobram os joelhos diante desses invencíveis conquistadores para cujo partido passaram tantas outras nações que não julgavam possível perder a liberdade também sofreram o jogo desses dominadores de terra de toda a terra e vós pretendês seres os únicos a não obedecer a que todos os outros obedecem rara onde estão os exércitos onde estão as forças em que confiais onde estão os navios para vos abrir passagem em todos os mares sujeitos aos romanos onde estão os meios para sustentar as despesas de tão ousado empreendimento julgais combater egípcios ou árabes e ousais por vossa fraqueza ao se opor ao poderio romano já vos esquecestes de que fostes tantas vezes vencidos por vossos vizinhos e de que ao contrário por toda a parte onde os romanos levaram a guerra sempre foram vitoriosos fora a conquista outro mundo além do oceano e mostraram a Grã-Bretanha que se julga inacessível que nada é capaz de limitar o voo das águias romanas ei pensais ser mais poderosos que os gauleses mais valentes que os alemães e mais hábeis que os gregos ou melhor pensais ser os únicos mais fortes de que todos os outros outros juntamente em que fundais em que vós fundais para ousar tanta revolta tão temível contra tão temível império podereis dizer que a servidão é coisa dura não considerais porém que ela deve ser muito mais dura para os gregos que subjugam sobrepujar em nobreza a todos os outros povos e estenderam seu domínio tão longe e obedecem agora sem resistência aos magistrados que Roma lhes manda os macedônios fazem do mesmo modo embora eles possam com mais justo título do que vós defender sua liberdade 500 cidades da Ásia não obedecem também a um cônsul sem que nenhuma força a isso os obrigue que direi aos enioquianos dos colquianos dos torianos e dos bosforianos dos que moram nas margens do ponto e nas paludes meótidos que jamais tiveram chefes nem mesmo na própria nação jamais ousaram pensar em se revoltar embora tenha como guarnição apenas 3 mil soldados romanos e esses mesmos romanos não dominam com 40 navios somente 40 navios todo o mar do qual antes ninguém havia tentado a passagem que razões a Bitínia a Capadócia a Panfilha a Lídia a Sicília poderiam apresentar em favor de sua liberdade e entretanto pagam tributo aos romanos sem que haja necessidade de exércitos para os obrigarem a isso 2 mil soldados não lhe bastam também na Trácia para mantê-la submissa embora tenha uma extensão de 7 dias de caminho e de 5 de largura e embora esse país seja muito mais rude e muito mais forte do que o vosso e as eleiras possam sozinha defender-lhes a entrada não tem eles do mesmo modo sob sua obediência toda a Ilíria que esteve para além do Danúbio até a Dalmácia com duas legiões somente que lhe servem também para dominar os Dácios e os Dálmatas que tomaram as armas para reconquistá-los a liberdade e que o fizeram sempre com os maiores esforços não obedecem pacificamente hoje a uma legião romana ora se há razões bastante fortes para levar uma nação a se revoltar contra os romanos quem não as teria tentado senão os gauleses pois parece-me que a natureza já mesmo sentiu prazer em fortificá-los de todos os lados ao oriente eles têm os Alpes ao norte o Reno ao sul os Pirineus e ao ocidente o Oceano embora defendidos pela natureza embora reunidos trezentos e cinco povos diversos embora tenha em si mesmos uma forte inesgotável uma fonte inesgotável de toda espécie de bens que difundem em todo o restante da terra eles são tributários dos romanos e julgam que sua felicidade depende da do grande império a esse respeito não se pode dizer que haja falta de coragem ou que seus antepassados tenham sido fracos ou covardes pois eles combateram durante oitenta anos defendendo sua liberdade mas viram com espanto e admiração que o grande valor dos romanos era acompanhado também de grande prosperidade e sua boa sorte somente fê-los muitas vezes vitoriosos em tantas guerras eles se submetem a mil e duzentos soldados somente naquela nação hoje senhora do mundo número que iguala quase o de suas cidades de que serviu outro sim aos espanhóis que quiseram defender sua liberdade ter em seu território minas de ouro de que serviu aos portugueses e aos biscaínos estar tão longe de Roma à margem do Ciano cujas tempestades causam espanto ameaçar a mesma terra e esses incomparáveis conquistadores galgaram os cumes dos Pirineus como se estivessem caminhando através das nuvens e levaram seus exércitos além do mar mais longe ainda do que as colunas de Hércules e uma somente de suas legiões não mantém sob o seu domínio tantas províncias tão belicosas quem dentre vós não ouviu falar do numeroso povo alemão não notaste tantas vezes sua estatura e sua força extraordinária pois não há lugar no mundo onde os romanos não tenham escravos daquela gente embora seu país seja muito extenso embora sua coragem seja ainda maior que a sua estatura embora tenha sua firmeza de alma que os faz desprezar a morte e embora quando estão irritados sejam mais ferozes que os mesmos animais hoje tem o reino por fronteira e oito legiões romanas os dominam os que são aprisionados tornam-se escravos e os outros só podem viver submetendo-se a eles se na vossa força na força das vossas murárias põe de vossa confiança considerai a Grã-Bretanha toda rodeada pelo mar e tão densa que pode passar por um pequeno mundo os romanos entretanto dominaram-na não obstante os ventos e as ondas que se opunham a sua passagem e quatro legiões são suficientes para manter na obediência aquela grande ilha que direi pois dos partos nação tão poderosa e tão valente que antes dominavam tantas outras não dá agora reféns aos romanos e não manda a Roma com pretexto de paz mas de verdade como uma prova de servidão a flor da nobreza do oriente assim dentre tantos povos que o sol ilumina com seus raios fazendo o giro do mundo não há quem não se drobre ao poder dos romanos queréis ser os únicos a lhes declarar guerra isso não verdes o que sucedeu aos cartagineses que embora tendo sua origem dos ilustres fenícios e gloriando-se de ter por chefe o temível e ilustre Aníbal não puderam evitar cair sob as armas vitoriosas disse Pião não vos lembreis de que os sirenianos descendentes dos lacedemônios dos marmáridos que se estende até os desertos tão áridos onde nada aliás é mais raro do que a água dos sirtas de que não se pode ouvir falar sem espanto dos nasamoneanos dos mouros e da multidão inumerável dos númidas que não puderam resistir ao poderio romano esses soberbos vencedores não submeteram também aquela terça parte da terra de que seria difícil enumerar as nações e que se estende desde o oceano atlântico e as colunas de Hércules até o mar vermelho inclusive toda a Etiópia além do trigo que esses países fornecem todos os anos para nutrir durante oito meses o povo romano eles ainda pagam tributos e satisfazem sem murmurar as várias outras despesas e só tem uma legião como guarnição mas por que procurar exemplos tão afastados para vos persuadir do máximo poder dos romanos pois o Egito de que está estão próximos volo pode dar embora esse grande reino se extenda até a Etiópia e a Arábia feliz e se limite com as Índias seja povoado por um número infinito de homens além dos de Alexandria não se julga desonrado de pagar imposto aos romanos e que é realmente muito grande pois ele o paga por cabeça para uma inumerável multidão de pessoas que motivo não seria para Alexandria se revoltar a sua maravilhosa extensão de 30 estádios de comprimento e 10 de largura suas grandes riquezas e o número de seus habitantes é fortificada de todos os lados por desertos impenetráveis por um oceano sem porto por rios profundos por paludes tremendos mas como não há obstáculo que o valor e a sorte dos romanos não vença ela tem de lhe pagar cada mês mais do que vós em um ano e de fornecer ainda trigo para alimentar durante quatro meses o povo romano e uma guarnição de duas legiões é suficiente para manter eles na obediência com toda sua nobreza a Macedônia e todo o Egito cuja extensão é enorme assim todo o mundo habitado está sujeito aos romanos tereis que procurar auxílio no deserto se levando vossas levando vossas cabeças além do Eufrate esperai recebê-los dos adiabenianos mas eles não serão tão imprudentes de se empenharem sem motivo em tão grande guerra e mesmo se resolvessem fazer os partos não os permitiriam porque eles querem conservar a paz com os romanos e a julgariam violada se consentissem que aqueles que lhe são sujeitos tomassem as armas contra eles bem não vos resta portanto que recorrer a Deus mas como podeis esperar na vossa fé que ele vos seja favorável se foi ele mesmo que elevou o império romano a tal felicidade e poder mesmo que os vossos inimigos fossem mais fracos do que vós não poderias esperar um êxito favorável nessa empresa se observar desreligiosamente o sábado não podereis evitar ser desatacados como vossos antepassados o foram por Poupeu que escolheu esse tempo para dominá-los pois sabia que eles não se atreveriam a se defender e se não temeis violar a lei combatendo como nos outros dias porque dizeis que só tomais as armas para manter as vossas leis como podeis esperar o auxílio de Deus quando o ofendeis voluntariamente desobedecendo seus mandamentos só se deve empreender uma guerra quando há confiança no seu auxílio ou no dos homens mas se um e o outro faltarem como não cair na escravidão hum se não podeis resistir ao ador que vos excita parti em pedaços com vossas próprias mãos os vossos filhos e as vossas esposas reduzi a cinza todo este belo país a fim de que só se possa atribuir ao vosso furor a ruína da vossa pátria poupando-vos a vergonha de vê-la destruída por vossos inimigos acreditem em mim meus amigos acredite é de grande prudência prever a tempestade quando o navio ainda está no porto é muito grande imprudência levantar a âncora e velejar quando ela já começou a se desencadear como lamentamos com razão os que são vítimas das desgraças que não haviam podido prever e como se censuram com a justiça os que se lançam voluntariamente em perigos claros e inevitáveis julgais talvez que a guerra se pode fazer com condições e que os romanos vencedores usarão de bondade em sua vitória não deveis ao contrário pensar que para vos fazer servir de exemplo a outros povos eles destruirão pelo fogo esta cidade santa e pelo ferro toda a vossa nação onde e como se salvariam os que ficassem com vida pois todos estão sujeitos aos romanos ou temem cair em seu poder tão estranha desolação não se limitaria somente a vós iria além os judeus espalhados por toda a terra sentir-se iam esmagados sob vossa ruína a revolta a que os maus conselhos de alguns vos querem levar faria correr rios de sangue em todas as cidades onde moram os de vossa nação e onde eles se julgam em segurança sem que se possam censurar os romanos pois a isso os teríeis obrigado e se eles os deixarem em paz julgais que injustiça vos teria feito tomar as armas contra aqueles que usariam da vitória com tanta moderação e bondade se perdeste todos os sentimentos da humanidade por vossas mulheres e por vossos filhos tende pelo menos compaixão da capital da judéia não sejais tão cruéis e tão ímpios amando vossas mãos para derrubar vossas muralhas para destruir vosso templo sagrado para arruinar o santuário e abolir vossas santas leis ousais esperar que os romanos depois de tão mal recompensados por vós terem poupado antes vos poupem agora quando de novo vos tiverem vencido eu tomo por testemunho estas coisas santas os anjos de Deus e a nossa pátria comum de como jamais me descuidei em tudo que pensei contribuir para a vossa salvação se seguir de meus conselhos todos gozaremos de paz mas se continuar a vos deixar levar pelo furor que vos agita não estou disposto a expor a me expor convosco aos perigos que vos são tão fáceis evitar o rei agripa terminou esse discurso e a rainha berenice acompanhou com lágrimas tantas razões e tantas provas de afeto tocaram o coração do povo que moderou o furor e exclamou não é contra os romanos que queremos empurrar as armas mas contra a flora cuja a tirania é insuportável mas as vossas ações mostram respondeu agripa que é contra os romanos que o fazeis pois não pagais o tributo ao imperador e derribastes a galeria que unia o templo a fortaleza Antônia se quereis mostrar que não tendes intenção de vos revoltar apressai-vos em cumprir o primeiro dever e reconstruir a galeria pois é ao imperador e não a flor que esse dinheiro é devido e essa fortaleza pertence Capítulo 29 Último capítulo da leitura de hoje O discurso do rei agripa persuade o povo o príncipe exortando a obedecer a flor até que o imperador lhe tenha dado um sucessor falo ficar irritado de tal modo que o expulsa da cidade com palavras ofensivas 197 O povo persuadiu-se com estas palavras acompanhou o rei e a rainha Berenice ao templo e começou a trabalhar para redificar a galeria neste mesmo tempo alguns oficiais foram por todo o país recolher o que faltava para pagar os tributos e logo reuniram 40 talentos Assim o rei agripa julgou ter eliminado o motivo de se temer uma guerra e quis em seguida perseuadir o povo a obedecer floro até que o imperador lhe tivesse dado um sucessor mas este irritou de tal modo que o expulsou da cidade com palavras ofensivas e alguns dos mais exaltados levaram sua insolência a lhe atirar pedras o príncipe vendo que era impossível conter o furor daqueles rebeldes retirou-se para o reino censurando-os pela maneira indigna como tratavam faltando ao respeito que lhe era devido mandou depois pessoas ilustres procurar floro em cesareia a fim de que ele escolhesse os encarregados de cobrar o tributo em todo o país fim da leitura de hoje obrigado por ouvir obrigado pela presença deixe o seu like se você gostou desse vídeo compartilhe se você está ouvindo pela primeira vez vá até a playlist acessa a barra do livro a guerra dos judeus e clique lá acompanhe a leitura desde o capítulo 1 você está no capítulo 11 e nós terminamos ele te encontro na próxima leitura valeu pessoal o aplicar o aplicar a leitura